Se hoje não der certo, amanhã quem sabe Eu vou tentando a sorte pra ver no que dar A cada amanhecer eu me sinto mais forte Pra correr atrás dos sonhos que eu sonhar Deixo o vento soprar meus cabelos e mostrar a direção O que eu preciso eu já tenho Minha voz e o meu violão Vou viver do jeito que o destino quiser Vou fazer o melhor que eu puder Vou viver do jeito que o destino quiser Vou fazer o melhor que eu puder Pra chegar onde eu possa ser eu mesmo Sem muita explicação Soltar minha voz, fazer a diferença Não ser mais uma multidão Se hoje não der certo, amanhã quem sabe Eu vou tentando a sorte pra ver no que dar A cada amanhecer eu me sinto mais forte Pra correr atrás dos sonhos que eu sonhar Deixo o vento soprar meus cabelos E mostrar a direção O que eu preciso eu já tenho O que eu preciso eu já tenho Minha voz e o meu violão Vou viver do jeito que o destino quiser Vou fazer o melhor que eu puder Vou viver do jeito que o destino quiser Vou fazer o melhor que eu puder Pra chegar onde eu possa ser eu mesmo Sem muita explicação Soltar minha voz, fazer a diferença Não ser mais uma multidão É que eu não posso ver no meu Música 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 Legenda Adriana Zanotto